Fala aí galera, canal Abote MMA, mais uma vez com vocês, comentário do sexto episódio do Tuff Brasil 3 Rick Monstro contra Cabo Job, uma luta rápida, o Monstro não deu chance pro Cabo Job, logo no começo da luta Fintou que ia dar uma queda, entrou com overhand, nessa ele já conseguiu se aproximar e colocar o Cabo Job no chão E ali ele começou a trabalhar o seu jogo de solo, conseguiu chegar na montada, desferir alguns golpes E no momento que o Cabo Job conseguiu sair da montada e colocar o Rick Monstro de costas no chão Rapidamente o Rick Monstro partiu pro Arm Lock e finalizou o Cabo Job Uma luta rápida, uma boa apresentação do Monstro aí E após o Monstro ser declarado como vencedor da luta, o Cabo Job mostrou sua mão Ele tinha quebrado um dedo logo no começo da luta Infelizmente isso aí deve ter atrapalhado o desempenho dele Não deu chance mesmo pro Cabo Job, o Rick Monstro E o time Vandy aí marcou 4x0 em cima do time do Sonnen Tá dando uma lavada e mais uma vez mostrou a superioridade do seu time, o Vanderlei e Silva E outro fato que marcou esse Tuff foi a tão polêmica briga entre o Shao Sonnen e o Vanderlei e Silva Os dois começaram ali discutindo, um jogando ofensas pro outro Até os dois caírem na porrada mesmo Não deu pra ver muita coisa O que deu pra ver foi que o Sonnen jogou o Vanderlei e Silva no chão E o Vanderlei aplicou algumas cotoveladas nele Quem realmente bateu no Sonnen foi um dos técnicos do Vanderlei, o Dida Uma atitude antidesportiva dos dois aí Uma coisa que acho que não deveria acontecer realmente Apesar de ser uma coisa muito polêmica Não deveria acontecer O final do episódio ficou marcado aí com o Dana White dando uma bronca nos dois Perguntando se eles queriam lutar de graça E falando que alguém deveria ser preso Provavelmente ele estava falando do Dida Que foi quem agrediu o Shao Sonnen enquanto ele estava no chão E é isso aí galera, se você gostou desse sexto episódio do Tuffy Brasil 3 Deixe aí o seu gostei Se inscreva no canal Deixe seu comentário sobre o Armlock do Rick Monstro E também sobre essa briga do Shao Sonnen com o Vanderlei e Silva Hoje eu fiz o vídeo aí com um pouco mais de pressa Então não dei uma editada legal nele aí Mas pra trazer informações pra vocês o mais rápido possível E valeu! Quer saber as outras novidades do canal? É só clicar nas figuras que estão aparecendo aí na sua tela Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei Favoritar o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos Muito obrigado pela atenção de todos e valeu! Tchau! 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 Tchau!